Mas há um lado negativo. Quando nós estamos a usar a polícia para travar ou impedir um líder da oposição, isso o que é que revela? Revela que este indivíduo que está ali, amanhã pode vir a ser o presidente da República. Tu estás a educar a polícia a não respeitar o líder do maior partido da oposição. Então, amanhã, hoje o maior partido da Angola que tem a maioria no parlamento é o MPLA. O MPLA um dia também pode e vai sair. Não há país, não há regimes que se tenham eternizado para todos sempre. Vai chegar uma altura, o MPLA também vai sair, vai ser oposição. E não vai ser bom também que amanhã um ou outro use a polícia ou esses militares para criarem impedimentos à outra parte. Então, nós estamos a educar a polícia. Quando a tua polícia não respeita, ou melhor, quando tu mandas a polícia ou o militar e travar o líder da oposição, do maior partido da oposição, tu estás a incentivar ao desrespeito. Que ele está aí lá, para ele não ver aquela polícia num estado de direito democrático. Nós precisamos educar a polícia para que ele veja o líder da oposição como um futuro comandante em chefe. Tenho que respeitar essa figura. Porque ele um dia pode vir a ser o comandante em chefe daqui do país. E o respeito tem que ser agora. Eu preciso respeitar e preservar ele. Porque é um putativo candidato. Agora, quando colocas a polícia a fazer aquilo, tu estás a promover ali um desrespeito. Porque as atividades que eles estavam a fazer não vão contra o estado de direito democrático. Então, isso revela que a situação na Angola, em termos democráticos, tende a piorar. Nós temos aqui um problema que é de regime. Por isso é que nós reiteradamente repetimos que o problema de Angola não está necessariamente no MPLA. Está no regime que o MPLA implementou. E esse regime precisa ser mudado. Precisa ser reformado. A polícia, quando faz esse papel, o que é que está nos a indicar? Que ela precisa ser reformada. A UGP precisa ser reformada. Todos esses órgãos de defesa e segurança precisam ser reformados. Nós estamos... O José Eduardo Santos governou vários anos, saiu em 2017. Em 2017, por aqui, continuamos a ter a mesma conduta. Este quadro que hoje assistimos é semelhante àquele do Iber Ganga, que a UGP assassinou este professor universitário, por ter passado também por ali. Portanto, o que se deve apelar é que quem está à frente do estado deve ter uma postura de estadista e não tentar adotar uma atitude de violência para conhecer os opositores. Hoje ele faz isso, amanhã pode fazer coisas piores. E isto é preocupante. Por isso é que a nossa observação, e reitero que é aquilo que estava a dizer, que quando os líderes estão nessa fase de sair contra a sua própria vontade, líderes, sobretudo africanos, tendem a ser violentos. Portanto, não nos espantemos mais à frente sobre que se amanhã surgirem atitudes semelhantes ao comportamento ou ações deste tipo de natureza contra os líderes da oposição. Então... ... ...